Fala galera do Backstage, como é que vocês estão, tudo em ordem? Seguinte galera, acabei de sair da delegacia, então conforme eu falo pra vocês, a minha vida é um daily vlog automotivo Então, conforme eu falei pra vocês, eu tinha uma audiência na delegacia agora de manhã Então eu tô fazendo agora esse vídeo pra vocês e já vou upar, mas é uma coisa tranquila, tá galera? Um jornalista, um jornalista aqui de Campo Grande, conforme eu nunca citei o nome dele em vídeo nenhum Ele me chamou de desajustado mental, lembra? Na TV, muita gente lembra disso aí Aí ele recebeu um hate na época, isso logo quando começou a pandemia Aí ele queria me processar por injúria, difamação, calúnia Aí eu dei a minha versão dos fatos Eu falei, olha, faz muito tempo isso aí, foi logo no começo da pandemia Ele fez um programa ao vivo, no qual ele me chamou de desajustado mental Eu nem vi esse programa, mas chegou ao meu conhecimento E aí eu fiz um vídeo retrucando Mas não citei nomes, conforme eu falo pra vocês, não pode citar nome, galera Não pode citar nome, não pode falar nada, se não dá pra vocês Aí eu falei, olha, não citei nome nem nada, mas Acredito aí que... Aí tinha uns prints lá de uns inscritos falando Ah, se tem jornalista buceta, tem like Se tiver, enfim, várias coisas Acho que teve alguém que chegou pra ele e falou Depois borre e não sabe por quê Mas tipo assim, eu não conheço essas pessoas Foram inscritos aleatórios que mandaram isso aí pra ele Aí ele ficou com medo e fez um B.O. contra mim, né Mas aí eu dei o meu esclarecimento dos fatos e tá tudo entendido, tá bom, galera? Não é nada demais, tá? Já prestei o meu fato, fui com o meu advogado lá Falei, olha, o fato foi que, né O cara fez um programa ao vivo Chamou lá ao vivo de desajustado mental Inclusive muita gente que viu isso aí Mandou pra mim e também retrucou ele, né Falando que ele tava errado em fazer isso, né Chamar de desajustado mental ao vivo, assim, né Então eu falei, não, quem me injuriou na verdade foi ele, né Ele que começou me chamando de desajustado mental E aí eu falei, eu acredito que pelo fato dos inscritos ir lá É... Xingar e ameaçar ele conforme ele mesmo citou A culpa é dele mesmo, ele que promoveu a injúria, né Eu não incitei ninguém Ao ódio E pronto, aí assim Eu esclareci os meus fatos lá Eu vim numa delegacia bem longe, galera Galera, aqui é o bairro das Moreninhas, né É um bairro que fica mais distante da cidade um pouco E galera, hoje, né Então nós começando com os vídeos ao vivo já, né Então eu tô filmando agora, já vou upar Lembrando que aqui é uma hora a menos Então pra quem é de São Paulo É como se eu estivesse filmando 10h48 Só falta uma hora pro vídeo ir pro ar Então eu tô fazendo esse vídeo agora aqui Né, e já vou upar pra vocês automaticamente Galera, hoje Eu tenho muita coisa pra fazer Tá, muita coisa pra fazer mesmo Tá Eu tenho que ir lá no Evolution visitar o centro Eu tenho que ver a possibilidade de trocar os pneus desse carro Ainda hoje Né, eu tenho que pegar encomendas lá no apartamento No apartamento que eu morava Tá chegando um monte de encomenda do Golf lá Então eu tenho que pegar essas encomendas lá E se der tempo Eu volto ainda hoje pra São Paulo Não sei ainda, tá Eu cheguei aqui na sexta-feira Hoje é segunda Se der tempo de eu fazer tudo Eu já volto ainda hoje pra Campo Grande Eu tenho que ver certinho Né, porque Dependendo do caso Né, eu não sei ainda Mas Às vezes eu deixo o Golf aqui E volto de carona com o inscrito que tá aqui Tem um inscrito de São Paulo que veio aqui Visitar nós aqui Num Cruze 1.4 Turbo Então às vezes eu até já pego uma carona de volta Deixo o Golf aqui e pego uma carona com ele Que ele falou que tem que ir pra São Paulo Então eu não sei ainda Ou às vezes eu volto de Golf mesmo Né, então Eu já passei pro meu advogado A intenção minha de mudar pra São Paulo Ele vai Mexer o doce com o juiz já Né, então vai mandar o pedido Se o juiz autorizar A gente muda pra São Paulo Se o juiz não autorizar A gente fica nesse bate e volta Eu vou lá, fico uma semana em São Paulo Volto, fico uma semana aqui Depois volto, fico uma semana lá de novo Entendeu? Mas já conversei com o meu advogado Isso aí Então a minha intenção de ir de Golf também É já deixar o Golf por lá também, né Mas Eu não sei ainda, né Se eu vou poder ou não ir pra lá Por isso que eu tô em stand by aqui Mas o juiz autorizando eu ir pra São Paulo Eu vou levar todos os carros pra São Paulo Inclusive o Mini, Centra Todos os carros vão pra São Paulo Né, eu alugo uma pia lá E pronto, acabou Mas eu ainda não fiz nada Porque tem que A gente tem que esperar aí A palavra do juiz Né, galera Uma Belina LDO Eu não entendo muito das versões Desses carros mais antigos Nossa, o cara na cadeira de roda Coitado Então Hoje Muita coisa Eu quero ver o que vai ser o vídeo Das 4 horas Provavelmente vai ser Eu vou visitar o Centra Não sei se vai ser o Centra Eu tenho uma surpresa pra vocês Que eu não sei que dia que eu vou apresentar ela Mas eu tenho uma surpresa pra vocês também Eu tenho que ir lá filmar essa surpresa Né Eu tenho que ir lá ver o Uno Tenho que fazer o sorteio do Uno A gente tem tanta coisa pra mim fazer Galera do céu Muita coisa Muita coisa Muita coisa mesmo Então vamos ver se eu consigo resolver tudo hoje Se eu conseguir resolver tudo hoje Hoje mesmo Ah O Matheus de Taylor também Quer fazer uma lavagem no Golf também Então Nossa Hoje o dia tá corridaço pra mim E olha que eu levantei cedo Hoje eu levantei 7 horas Pra mim é cedo Muita gente fala Ah cedo pra mim é 5 Não galera Pra mim Pra mim é cedo é 7 mesmo Então hoje eu tenho muita coisa pra fazer Se der tempo Hoje mesmo eu já volto pra São Paulo Ou se não eu vou pra São Paulo amanhã Não sei ainda Vamos ver como é que vai ser o O movimento até lá né Um monte de coisa pra fazer Meu Deus do céu O Golf já tá com 7 mil km Eu não sei se eu vou preparar esse Golf aqui em Campo Grande Se eu vou preparar ele lá em São Paulo Se eu for preparar ele lá em São Paulo Eu vou ter que pegar as peças Colocar tudo no porta-malas e levar pra lá Pra preparar esse carro Né Então Eu não chamei o Lucas 2 pra vir comigo Porque ele tava dormindo lá em casa Eu falei ah Não vou atrapalhar o sono dele não Vou sozinho já que eu tenho que ir cedo Né Então Pegar minha GoPro Né Porque eu tinha esquecido minha GoPro Pra voltar a dirigir na X3 Mas Eu não sei não hein galera Eu tava pensando aqui Em nem trazer a X3 pra Campo Grande Né Tava pensando em deixar ela lá em São Paulo Mesmo porque lá que eu quero produzir conteúdo Né A menos que o juiz não autorize eu vir pra cá E eu pego e trago ela pra cá Pronto Pego Pego e resolvo e trago Né E Uma coisa que falaram Né Falaram que Alguém né Que não pode citar nomes Né Falou que meus carros são tudo alugados Né Então Eu peguei e postei no No Insta A nota fiscal da X3 Postei a nota fiscal do Mustang E eu vou postar os documentos de todos os carros Né Porque Reportado radar à frente Olha só Reportado radar à frente Porque É É foda né Pessoal falar Alguém né Falar que meus carros são alugados Né Mas aí pergunta pra Pra essa pessoa Quem que comprou os carros dela Né Mas enfim Vamos arrumar rolo não Mas é lamentável isso aí Né As pessoas falarem O que não sabem Né Ou falarem por Falarem por Por difamar né A gente não sabe o que passa na cabeça Das pessoas Mas tá tudo certo Tá tudo sob controle O que é passado É passado Né Mas agora eu tô com a vontade De mudar pra São Paulo Assim Tô com muita vontade De mudar pra São Paulo Tomara que Reportado radar à frente Ai de novo isso Sei que radar Que tá reportado à frente Aqui não tem radar nenhum Aqui Mas enfim Se eu mudar pra São Paulo Galera Vai ser Outra vida Viu Vai ser outra vida Mesmo E o Augusto Tá feliz em São Paulo Ele falou que também Não quer sair de São Paulo Não Né Eu sei como é Que é São Paulo É primeiro mundo Galera Agora é a hora Aqui tem radar Não sei se era desse aqui Que ele tava falando Mas é isso aí galera Vou chegar em casa agora Tô chegando em casa já Né Vou upar o vídeo E postar pra vocês aí O vídeo quase ao vivo Dessa manhã minha Na delegacia aí Mas tá tudo certo Tá galera Fica tranquilo Tá tudo em ordem Tá tudo correndo bem Beleza Tá tudo dando certo Tudo dando certo Fechou? Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Lembrando que no canal A gente tem vídeo duas vezes por dia Meio dia e cinco horas da tarde Aguardo vocês Para o próximo vídeo do canal Beleza galera Falou Tchau